Soberano Deus e Pai que está nos céus, te damos graças Senhor do céu e da terra Por mais Senhor essa oportunidade, é o Deus que nos concede em vida Pai Para podermos Senhor estar aqui Senhor, entoando o Senhor o melhor de nós essas canções Papai querido, abençoa cada música que está Senhor Aqueles que ainda irão comparecer Senhor e aqueles que não puderam estar também abençoando a mesma forma Papai querido, dá-nos tudo abençoado Senhor Que o Teu Espírito Santo a partir de agora Senhor, tome conta desse culto Papai, Tu és o dono de tudo, Tu és o dono da nossa alma, do nosso Espírito Senhor Toma conta, fala conosco Senhor, porque tudo aqui Senhor é a honra e glória do Seu Santo Nome Amém Amém Irmãos, se mantenha de pé, faz o Senhor para as mãos Vamos orar mais uma vez para que Deus venha tomar controle e direção desse culto Para que o nome de Jesus esteja glorificado aqui nessa noite Quantos vieram para adorar a Deus aqui nessa noite? Aleluia! Enquanto nós estamos adorando, enquanto nós estamos tocando É igual Josuélios O povo tocava a trombeta e aqueles que não tinham a trombeta O povo gritava Aqueles que não tem a trombeta aqui, o instrumento Você pode dar glória a Deus aqui nesta noite Porque enquanto você está glorificando a Deus aqui nesta noite Deus está derrubando muralhas Quantos vieram isso irmãos? Quantos vieram para adorar aqui nesta noite? Tem adorador? Nem tem adorador? Deus procura adoradores Que adora a Ele Espírito e Verdade Eu queria chamar aqui O pastor Messias para estar fazendo essa oração Aleluia! Para início desse culto aqui A paz do Senhor Querido eterno Deus Em nome do teu Filho amado Levanto a nossa voz para agradecer Senhor A ti por essa grande oportunidade Por esse encontro De bandas que vieram de um lugar, de outros De várias congregações Mas estão aqui presentes Senhor Mas a pessoa mais importante É ti Senhor Presente na nossa vida Vem agora Senhor repreender todo espírito contrário Meu Deus Que seja repreendido pelo poder do teu sangue precioso Abençoe cada músico que está aqui Senhor Eu sei que tu já tem ungido a cada um dele Mas nesta noite derrama teu Espírito Meu Deus Que através Desses louvores Desta banda Muro possa Senhor Ó Deus Cair e afundar Meu Deus Como tu usaste Gideões Aquele que tocava Meu Deus Os seus instrumentos Tu deu grande vitória Senhor Abençoe nesta noite Nosso pedido em teu nome Venha nos ajudar e abençoe a todos Em nome de Jesus Aleluia Senhor Podem acertar glorificando a Deus Aqui nesta noite Vamos começar nós ouvindo a banda de Itapéra Tocando um hino Tá Por enquanto vamos tocar um hino Enquanto a banda de Itapéra está tocando Nós vamos cantar Vamos adorar a Deus É restrito Vamos cantar o hino 440 Da nossa rádio Para o cristão Desta noite Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. 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 Os irmãos que estão lá do lado de fora, tem lugar aqui, senta aqui na frente. Glória a Deus. Se tiver orelhos aqui no nosso leio, também pode sentar aqui. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos Diante de Deus se prostarão sobre os seus rostos E adorarão em espírito e em verdade Oh Aleluia! E essa é a noite em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Amém. 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 Se eu fosse você adorava a Ele. Amém. Eu estou sentindo a presença aqui, irmãos. Abra a tua boca para adorar a Deus aqui nesta noite. A partir do momento que você entrou aqui, irmãos. É para você adorar a Ele. Ele procura. Não é tão fácil de achar adoradores. Não é tão fácil de encontrar. Mas você é um adorador. Amém. 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 E quando eles estão se preparando lá, nós vamos adorando aqui. E quando eles estão se preparando? 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 Aplausos 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 Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Eu preciso de Ti, ó Senhor Preciso de Ti Quando a morte ao meu lado chegar Preciso de Ti Preciso de Ti Eu preciso da tua presença Preciso de Ti 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 Eu preciso da tua amizade Tanto brilho que em Ti A prazer em sentir Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Eu adoro o final, a tua alma de triagem vai voltar A tua alma a santura é frase, é tu de ti, vai ser a tua alma Eu preciso da tua amizade Ao domino de ti, ao prazer, se eu te pego Eu preciso da tua amizade Ao domino de ti, ao prazer, se eu te pego E o meu ser, meus trinhos e as minhas pazes, o seu bem, coração. Eu preciso dar tudo para a vida, meu ser, meus trinhos e as minhas pazes, os meus trinhos e as minhas pazes. Eu preciso da tua amizade 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 Eu quero deixar uma homenagem para a igreja Eu preciso da tua amizade Eu preciso da tua amizade Eu preciso da tua amizade Aplausos Aplausos Eu preciso da tua amizade Aleluia Eu preciso da tua amizade Amém Amém Por esse evento maravilhoso Grandioso Que eu achei que não ia caber mais gente E só o banco passando por cima Eu falei onde mais é pro banco, né? Mas é assim, irmãos Lá no céu vai ser mais ou menos desse jeito Acho que vai ter mais espaço Amém Amém Irmãos É só a graça de Deus Eu ia ter um versículo aqui Mas eu vou ler outro Esse ano que a gente acabou de cantar aqui Faz um mês Que nós tivemos a nossa festividade Do Maravilha e do Coral E o tema foi Salmo 73 O Salmo foi conhecido Escrita pelo Azar E aqui ele traz toda a angústia E traz toda a declaração dele por Jesus Cristo Talvez fazendo algumas perguntas pra Deus Talvez uns questionamentos Mas ao mesmo tempo Ele sabendo Deus que ele tem Aqui em Salmo 73 Diz no versículo É Juan 23 Todavia estou de contínuo contigo E tu me seguraste Pela mão direita Guiar-me-ás Com o teu conselho E depois me receberás Em glória A quem tenho eu no céu Se não a ti E na terra A quem eu deseje Além de ti Irmão, se você tem alguma coisa aqui na terra Você não faz parte desse corpo aqui não Não faz parte Porque nós estamos aqui de passagem Talvez alguém do seu lado esteja sim melhor que você Talvez você esteja um pouco passando por uma dificuldade Mas olha o Deus que você tem Olha o que você tem O que Deus fez por você Não é qualquer pessoa Que pode sentar aqui E fazer o que você faz Salmo 75 Fala em tudo quanto tem fôlego Louro ao Senhor Se você tem fôlego Louro ao Senhor E Jesus vai a Deus Para você Amém? Muito obrigado Viu? Pela oportunidade A todos vocês que estão aqui presentes Amém? Isso é ruim Eu te agradeço Dimentamente pela sua presença Pela presença do coral Que a gente prontamente nos atendeu Nos perdoem de alguma coisa Mas está tudo no conforme está graça Pode deixar a mão para a graça Maestro Lucas Logo após Maestro Lucas No nosso maestro E evangelista Josué Pacano Amém? Pela senhora igreja Muito bom atente Hoje é uma noite Uma festa De alegria Agradeço a oportunidade De estar com todos vocês aqui Rogério Nosso amigo Pastor Romário Líder Nosso pastor Agel Pastor Silas Está aí junto com nós hoje Mas foi determinado Pelo Ministério do Estado Da cidade Estamos aqui representando São Pedro No nosso maestro Eu gostaria de deixar para vocês Salmo 150 Onde diz Louvai o Senhor Louvai a Deus No seu santuário Louvai o firmamento No seu poder Louvai-o Pelos seus atos poderosos Louvai-o Conforme a excelência Da sua grandeza Louvai-o Com o som de trombeta Louvai-o Com o saltério Louvai-o Com o aduque Plauta Louvai-o Com instrumentos De corda E com flautas Louvai-o Com símbolos Sonoros Louvai-o Com símbolos Audicionantes Tudo quando tem fôlego Louve ao Senhor Irmãos É um privilégio Muito grande Para quem toca Quem canta É um dom excelente Maravilhoso O que eu tenho que dizer Para vocês hoje aqui É uma A parte musical Todos nós somos músicos Mas é Sabemos que é uma parte difícil Lutada Combatida Aniversário Que reia Muito O pastor já sabe Ele é Músico Além do pastor Então a nossa guerra Ela é constante Porque no céu Aniversário Ele um dia também Foi músico E ele quer pedir Que nós possamos Chegar lá Tocando o hino da vitória Então o que eu tenho A dizer para vocês Ouvem O lugar onde vocês estão Ouvem O instrumento Que você sopra Que você dedilha Ouvem O teu lugar Como música A tua congregação A tua posição Em que Deus Te colocou Porque isso é Muito maravilhoso E Deus Muito Vos abençoará Assim eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Amém Eu quero agradecer Muito obrigado Por ter Atenção Vamos agora Quero dar um oportunidade Para o nosso Maestro Evangelista Júlio Vai Patrão Que é o nosso Maestro regional O qual eu tenho Grande respeito Grande reação Toda vez que a gente Precisa O maestro Ele prontamente Está vindo Ajuda a gente Amém São gravando a igreja Com a paz Senhor Amém Para mim também É um privilégio Estarmos aqui juntos Que o maestro Não faz nada Sozinho Né irmão Gente É o melhor do meu pastor O pastor aqui É um músico E ele sabe muito bem Quem é o maestro aqui? É um músico É um músico Igual a você Toda honra E toda glória Seja dada Nosso Deus Primeiro Samuel Ele disse assim Até aqui O Senhor Nos ajudou E eu agradeço Por mais esta vez Deus Ter nos conseguido Estarmos juntos Muito se agrada A Deus O nosso louvor A Ele Eu sempre digo Somente Ele Merece Toda honra E toda glória Não vou estender Mas eu agradeço De antemão Aos músicos Que sempre estão Comigo Eu digo assim Porque Eu falo como Banda regional Não como A banda Do lado Vitória Regio Que eu sempre tenho Metade da banda Que entra comigo Onde o maestro Vai ter metade da banda Junto comigo Eu sou grato a Deus Mas como regional Eu agradeço a todos vocês Pela participação Pela participação Pela cooperação Pela cooperação Na obra A gente A gente convida A gente convida Em cima da hora Vamos dar um jeito Vamos falar Vamos ver aqui Para dar o seu beijo Na flor Logo após O maestro Também Da igreja Salva a Deus Amém Salve a Deus Salve a Deus Salve a Deus O pastor da igreja nos convidou, é um privilégio de estar aqui tocando com vocês hoje, apesar de não conhecermos todos. Alguns a gente conhece, alguns nós convivemos um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E tem alguns irmãos aqui de outras cidades que a gente não se viu, né? Acho que não, né? Vocês já tiverem um cantinho? A pérola. A pérola é a cidade, né? Que bênção. Eu queria deixar aqui um salmo, irmãos. O salmo 100, isso é um versículo. Esse versículo tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Graças a Deus por isso. E diz assim, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O dois, servir ao Senhor como alegria e apresentar-vos a Ele como cantos. Que bênção poder fazer isso. Que privilégio, né? Poder servir, não só servir ao Senhor, mas servir como alegria. Isso é o melhor, a melhor parte, né? Alguns ainda não entenderam o Senhor. Graças a Deus que vocês entenderam. Está um pouquinho apertado, né, irmão? Às vezes está um tentador. Tem aqueles irmãos que estão, porque eles estão corrompendo. Eu sei que tem pessoas que eu vi que chegaram do trabalho, né? Mas estão aqui com alegria. O Senhor é digno dessa alegria, irmãos. É digno do seu louvor, do seu cântico. E você sopar o seu instrumento e poder agradecer a Deus que fornece. Privilégio, irmão. Sabe o que é isso? É um privilégio estar na presença do Senhor e poder tocar. Amém? Então, se abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém! Muito obrigado, irmão. 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 Estamos juntos também, bem? Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estarei convidando os irmãos, para lê-nos em Isaías 38, verso 20. Amém? Encontra a igreja procura. Gostaria também de agradecer ao nosso amigo e maestro, o irmão Rogério. Conheci ele há pouco tempo, em uma das participações ali na sede, no encontro de bandas. Então, é isso que é importante, irmão. A gente, na medida do possível, poder contribuir com a nossa sede também, que lá naquele ajuntamento de músicos, que é onde você acaba encontrando, né, os irmãos que também fazem a obra nesse Ministério de Música, do nosso tempo, da nossa igreja, da Assembleia de Deus. E o Ministério de Música, não é? É, também é. E é muito importante. Quantas almas não foram salvas através do Ministério de Música, não é porque sou um músico, que eu estou aqui no meu cantinho, que eu não estou fazendo a obra, é muito pelo contrário. Tem gente que está passando aqui na rua, nesse momento, escutando essa banda, essa orquestra maravilhosa, tocando, esses hinos maravilhosos para Deus. E Deus se agrada muito disso. Isaías 38, 20, diz, O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Amém? Gostaria de agradecer também ao pastor Agil, pelo convite, pela oportunidade, do nosso amigo. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Amém. Aleluia, muito obrigado pelo nome, Deus se abençoe grandemente a todos. A bênção dessa banda maravilhosa, também é da minha Anjênia. Representando o nosso maestro regional, Jader, irmão Eduardo, também vem aqui, irmão. A sua saudação. Depois o maestro da Vila Helena, a nossa maestrão baixista, já se prepara também para vir aqui e dar o seu beijinho na flor. Amém? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estou bastante feliz por essa oportunidade que o nosso Deus nos concede de reunirmos na sua presença. que no final de semana passada tivemos um trabalho abençoado ali na nossa igreja sede, com corais, bandas e orquestras. E tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. E nós, bem rapidamente, quero trazer abraço para os nossos pastores, também abraço para o nosso maestro Jader, que pediu para transmitir abraço a todos os músicos, aos maestros, ao pastor Agil, a toda a igreja. E antes de eu ler um verso, eu quero contar rapidamente algo que aconteceu na minha vida e na vida desse moço aqui. Eu conheço ele há pouco tempo, desde quando ele era bebê. Nós somos primos e nós viemos para Sobacaba, eu era praticamente com 5 anos, ele continua em Pilar do Sul e todo período de férias escolares nós íamos para lá. Meus pais iam para Pilar, vamos lá na casa do tio, vamos na casa do tio João. e as crianças antigamente, a brincadeira das crianças, dos filhos, dos crentes, dos irmãos, era, vamos brincar de culto, vamos fazer culto. E na casa do meu tio, na casa do Rogério, o Eduardo, e o Rogério, era uma banda, nós dois eram os que faziam banda. E lá tinha, ah, eu vou ser o pastor, eu vou ser o presbítero, e desses cultos, irmão, saíram músicos, pastores, temos vários pastores na nossa família que trabalham no ministério, atuando, trabalhando para o Senhor. Amém? Vamos, eu quero ler aqui um salmo, salmo 103, para não ficar nas minhas palavras. Salmo 103 diz assim, Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! A brincadeira de criança basicamente era isso, era brincar de curtinho, fazer curto, né? Hoje em dia está meio diferente aí, mas Deus vai tomar conta dessa juventude aí, na melhor hora, né? Vamos ouvir o nosso maestro, a Vilelena, vai trazer aqui uma atividade de salvação. Vem? Vilelena não, desculpa. Vila Barão. 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 Salve-me, papai, Senhor. Amém. Estou feliz nesta noite, alegre na presença do Senhor. Estou estando aqui louvando e agradecendo o santo nome do Senhor. Estou alegre porque... Estamos preparando-se para o que nós trocámos lá no céu. A alegria do meu coração é de estar fazendo a obra do Senhor. Não é fácil, todos os maestros sabem disso, mas o Senhor está no controle de tudo. Tudo está no nome do Senhor. E os nossos músicos que estão aqui sabem que esse ministério vai continuar na glória. Um dia na glória está todo mundo junto tocando o mesmo rino, na presença do Senhor. Amém. Vou ter um versículo para pagar o Senhor. Salve. O irmão leu em Salmo 103. Eu vou... Leu 103, o verso primeiro, que diz assim. Bendiza a minha alma, Senhor. Tudo irá em ti. Bendiga o seu santo nome. Agradeço a Deus por tudo e aos irmãos daqui que estarem por conhecê-los. Deus abençoe. Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe-los. Amados, eu não esqueci do pastor Ismael, tá? Aqui, daqui a pouco, ele vai reger o mineiro e já vai dar a sua saudação também. Irmãos, eu acredito que tem mais algum maestro que eu não conheço, que está aqui entre nós? Pode ser com sua mão, uma estrela? Pode ser, pode ser? Tem, tem, o nosso dinheiro é irmão do Senhor, né? Não? Não, por nome de alguém. O Mauro, o Mauro, tá aqui. Mauro, vem aqui, filho, rapidinho. Dá uma saudação aqui, meu querido. Oi? Vem cá. Vem cá. Salve, você se usa. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus do seu santuário. Louvai do firmamento do seu poder. Louvai pelos atos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. não vai com som de trombeta não vai com saltério e arpa não vai com trufe, fralda não vai com instrumento de corda e órgãos não vai com símbolos sonoros não vai com símbolos altos grandes, tudo quanto que escolhe o nome do Senhor não vai ao Senhor pra descerça a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez da igreja pelo privilégio e pelo privilégio realmente é maravilhoso o estado de novo, músico não é fácil essa obra comigo luta mas precisamos persistir que em breve isso vai acabar e continuaremos ali no céu eu quero agradecer a Deus por essa por essa sensibilidade de estarmos mais uma vez foi na terra que eu comecei em 1974 eu conheço a minha filha o seu filho filha os demais são novos para mim mas hoje estamos aqui juntos com o glória e bendito no nome do Senhor a presença e a oportunidade em nome de Jesus amém aleluia tem um maestro sabe um maestro maestro Gustavo e acaba o que é o maestro Gustavo está nos ajudando aqui ensinando violino essa joventude que poderia lhe passar e já diante vamos então te agradecer pelo seu trabalho que você tem que estão aqui Deus não tem um raro que você tem dançoando nessa grande obra a igreja de São Beto 2 ela é grávida pelo trabalho que você tem que fazer aqui vem com que a igreja qual faz o Senhor primeiramente quero agradecer lindas palavras só que você fala vão bem primeiramente agradecer ao maestro pela oportunidade que está nos dando para poder ajudar a turminha agradecer o pastor pastor para não ficar nas minhas palavras dizer que é muito bonito ver a nossa igreja repleta de músicos hoje em dia é tão difícil achar igrejas que valorizam a música então é muito importante e muito lindo ver o que nós estamos vendo aqui hoje uma igreja repleta de músicos gostaria de ler aqui os salvos de novembro 66 e diz assim louvai a Deus comprado de júbido todas as terras cantai a glória no seu nome dai glória ao seu louvor dizei a Deus quão terrível és nas tuas obras pela grandeza do teu poder se submeterão a ti teus inimigos toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome irmãos a gente tem que lembrar uma coisa mais importante que quando nós estivermos no céu cessará muitas coisas mas o louvor a Deus e o grande coral que estará cantando é o que nós hoje estamos ensaiando aqui na terra então valorize na igreja de vocês o que vocês tem de música porque lá fora no mundo as pessoas estão se tem uma coisa que hoje nós vemos muito é na parte de cantar as pessoas que adoram a Deus que estão louvando a Deus e hoje por outros motivos já não estão mais é o que o inimigo mais vem trabalhando na igreja ele vem trabalhando na parte musical então olhem pelos músicos de vocês porque músico é melhor amém Deus abençoe amém aleluia irmãos quem veio aqui para escutar os músicos de ontário de glória Deus fez forte então nós vamos ouvir já a nossa banda de Itapeba vai tocar mais um hino e antes deles tocar já vai se preparando a gente é com muita honra a gente está aqui com o pastor Isaías representando o pastor presidente do campo de Itapeba nosso pastor Isaías está aqui fica de pé irmãos é uma honra ter você aqui andar dos ex caídos não é fácil eu que trabalho motorista sei muito bem como que é mas obrigado Deus abençoe a gente o São Beto 2 não tem palavra para agradecer a presença de vocês aqui amém dá uma palavra amém amém graças a Deus nós somos irmãos o Mauro o Agel o pastor Agel o Marcos do mesmo Tacho do mesmo pai e do mesmo mamãe está lá tudo misturado uns morelinhos doidos e assim por diante amém eu agradeço a Deus pela recepção que os irmãos fizeram para nós e representando o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus o pastor Jair Marques Baladares que não pôde estar aqui e me enviou até aqui e se fosse para combinar não ia dar certo eu jamais imaginei imaginaria que estaria aqui na Igreja do Pastor Agel aonde tudo começou então para mim é um sonho estar aqui eu estou muito alegre meu ministério começou aqui São Bento São Bento 2 ali Salãozinho Pastor Ademir Pastor Hélio eu comecei ali aonde ali nós fazíamos ar livre ali naquela rua de terra ainda e eu creio que aquela igreja ainda na esquina está lá ainda está lá ainda a igreja na esquina para a glória do Senhor e também em nome da nossa banda maestro irmão Júlio também o irmão Ezequiel está na frente desse trabalho e eles têm desenvolvido um trabalho excepcional maravilhoso na cidade de Itapela temos ali uma escola de música então eles ensinam música para crianças a partir de 4 anos de idade então eles estão aprendendo pela honra e pela glória de Deus estamos ali também formando o meu filho como trompetista Deus quiser ele vai ser um excelente concretista e a banda de Itapela tem uma história começou ali com o meu jovem de 1974 um dos primeiros maestros da cidade de Itapela então para honras para a glória de Deus e também o irmão Mauro tentou ensinar até toquei em poucos violino toquei durante um ano foi na época em que o Guilherme também o Pedro estavam aprendendo eles desenvolveram o forno a gente e eu fiquei mas tudo para a glória do Senhor e agradeço também a Deus pela vida do pastor Ageu e também da missionária Irmã Silvana Deus abençoe grandemente irmãos cuide desses pastores cuide deles porque eles querem melhor para esta igreja amém graças a Deus também agradecer a vida da minha esposa amém dos meus filhos que também acompanhar conforme o irmão disse caminhamos 200 quilômetros não é fácil mas com uma alegria nós estamos aqui para encontrar com os irmãos se alegrarem na presença do Senhor vamos ler o versículo da palavra de Deus Salmo de número 100 os irmãos estavam todos com as oportunidades todos leram o Salmo que ia ler 103 150 e assim por diante sobrou 100 para mim vamos ler o 100 amém diz assim a palavra do Senhor celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com sabendo que o Senhor é com foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto que coisa maravilhosa não é irmão? então é motivo de se alegrar na presença de Deus quero aqui também apresentar o maestro da nossa da nossa banda irmão Júlio juntamente com seu pai e queria que o senhor fosse colocasse de pé amém? coloque de pé amém irmãos? quando o senhor agradece a Deus pela vida do nosso maestro diga amém amém? dá uma salva de palmas amém? glória a Deus e assim eu agradeço a outra oportunidade que Deus abençoe grandemente a cada um de vós eu estou vivendo um sonho um sonho passou um filme na minha cabeça vivi tanto tempo nesta vida durante mais de 10 anos vivendo aqui sofri muito irmão solteiro mas o senhor me levou para a Itapéu para lá encontrar o meu futuro amém? graças a Deus essa bênção é cada um de vós em nome de Jesus maestro eu ajudo venha aqui para dar um versículo dar um beijinho na flor o irmão já falou ele é tímido não gosta muito de falar mas você está com essa oportunidade hoje com essa honra e já de antemão te agradeço maestro maestro Ezequiel pela essa honra que vocês nos deram hoje de estar aqui com a gente todos vocês de Itapéu estão de parabéns que orquestra linda afinada é motivo de honra o São Bento 2 está agradecido sem palavras para agradecer a presença de vocês aqui amém? e Deus continua abençoando grandemente com vocês assim que o irmão der a palavra ele já vai reger mais um hilo aí banda que já fica preparada também e aí a gente já vai dando o que você quer tá bem? para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui Deus abençoe o pastor Gabriel o Marco o Mariano o Rogério o Marco conhece lá tudo da terra e nós viemos com um grupo na realidade quando eles mandaram vier o convite para a gente nós já começamos a trabalhar para nós estarmos nesse momento aqui com os irmãos então é um momento muito rico e muito que nós estamos muito felizes nesse momento eu sou a pessoa de cada um tem um que eu não conheço algumas eu conheço eu estou feliz porque uma parte da nossa família está aqui também o Daniel meu filho o G7 está tudo que eu estou aqui e nós estamos muito 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 também mas não ficar só mentindo a palavra salvo os 34 louvarei ao Senhor em todo o tempo a frente da minha parte Deus é nosso amém amém vamos adorar a Deus e no número 145 união do crente com o seu Senhor o seu amém o seu tchau Amém. 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 Minha alma, canta-te, Senhor. Oh, aleluia! Que só me esqueça de que já venha a dor. Mais uma vez. Sinta o Espírito Santo e o Senhor nos abençoe. Você colocou seu instrumento, colocou a sua alma. Porque você foi colocado no lugar de inimigo para louvar o Senhor. Cante com alegria, Senhor. Oh, aleluia! Viva! 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. mas é meu amigo, amo de coração e eu me sinto honrado mais uma vez por que você vive aqui, Deus continua me ensuando, eu não tenho nem palavras pra te agradecer por tudo que você tem feito pra vamos viver com Deus amém, a gente hoje, quando a gente chegou em Brasileira do Sul, a gente era pequenininho não poderam esquecer do nosso maestro Lázaro, mas tinha um maestro em Brasileira do Sul, falecido do irmão Lázaro, ele andava 10 km a pé, pra vir pra igreja e ensinar música pra gente então, era um maestro assim que tinha no seu coração uma chama pra ensinar música, tinha uma paciência uma paciência, ele tinha em casa ensinar música, pra mim, ele esperava terminar a partida de bolinha de burro, soltar pipo e ele ficava paciente, nunca brinca diferente de mim, que brinca com os nossos músicos aqui, e depois dei trabalho do nosso falecido do Lázaro aí veio o nosso maestro e a gente teve um crescimento muito grande e eu ainda continuo aprendendo muito com o senhor Deus que o senhor está abençoando assim que o senhor dê a sua palavra o senhor já rege o livro trezeiro amém? Glória a Deus eu quero lá para cumprimentar toda a igreja com a paz do senhor e bem, como isso são são bênçãos do senhor Glória a Deus eu ouvi aqui as salvações dos irmãos e quero estrenar aqui a minha gratidão de estar aqui trago aqui ao pastor aqui ao senhor pastor 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 todo a igreja de que lá estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor Glória a Deus irmãos às vezes nós músicos nós apresentamos a Deus tudo aquilo que nós temos de melhor mas às vezes pode ser que na cabeça de alguém fica uma interrogação dizendo o seguinte o que que eu vou receber tudo isso que eu estou fazendo aprendo música com bastante dificuldade que não é fácil mas o que que eu vou receber nós ouvimos aqui nesta noite falando do robô sabemos que esse texto que foi escolhido no tema diz que Deus procura verdadeiros adoradores se ele procura verdadeiros é que tem falsos e ele odeia disse para alguém vocês me louvam com os lábios mais no coração mas quero dizer para os irmãos que tem uma recompensa Efésios Paulo escreve a carta aos Efésios o capítulo 3 versículo 20 ele diz assim ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera glória a Deus glória a Deus eu vi eu vi nesta noite também alguém dizendo quando você está executando o seu instrumento alguém lá fora está recebendo uma sementinha no seu coração quem sabe amanhã ele também está sentado vai entoupando a Deus glória a Deus e falando aqui do nosso companheiro Rogério Tobias de Moraes esse homem é muito tremendo eu glorifico a Deus irmãos porque a gente vai vendo o crescimento né crescimento da pessoa e sabemos que ele mesmo falou ele falou que me deu muito trabalho me deu mesmo que eu vim de São Paulo e tinha cabelo ainda cheguei aqui e não perdi tudo muito muito trabalho mas hoje quando eu vejo ele na frente da banda na frente dos irmãos ensinando cooperando se desgastando nós podemos dizer igual o apóstolo Paulo me gasto e me deixo gastar na obra do Senhor porque o nosso Senhor merece toda honra e todo louvor eu glorifico a Deus por cada mundo que está aqui nesta noite talvez aquele que tem um pouquinho mais de habilidade outro menos mas todos nós estamos aqui com o único objetivo louvar a Deus porque ele merece toda honra e todo louvor talvez você não esteja com o instrumento mas lá no seu banheiro no seu quarto no seu trabalho você está subiando um hino ou então memorizando um hino isso Deus está ouvindo o seu louvor e pode ter certeza que Deus tem uma bênção para cada um de nós amém que Deus nos abençoe e que coisa linda parabéns a todos vocês a todo esse trabalho porque tenho certeza a recompensa virá amém Deus abençoe no nome de Jesus muito obrigado meu pastor Mael Maestro vamos louvar o senhor irmão escurindo de mando 300 mas antes eu vou fazer alguma apresentação rapidinho que está alguns amigos presentes aqui é Azilda Josiane Carlos Alberto Jardim Paquembu dá um sinal com sua mão assim para a gente conhecer irmão dá um sinal ah está lá em cima na galeria seja bem-vindo no nome de Jesus amém estamos muito felizes com a presença de vocês aqui é também o irmão Manuel cadê o irmão Manuel lá no Papembu também o irmão Manuel está aqui Deus abençoe meu irmão irmão também está aqui com a gente a a irmã Laís e o João Vitor da Yassabra de Deus Madureira onde estão esses irmãos dá um sinalzinho com a mão para a gente conhecer não está saiu ok mas seja bem-vindo também se tiver escutando a gente lá fora e também o Alex o Alex cadê o Alex que está um sinal com sua mão para a gente conhecer também não está aqui Deus amém vamos oi ah eu o Antônio mas antes enquanto Catu está aqui me pergunto rapaz eu conversei com a gente e aí até a frente eu estava reclamando poxa vida aquele irmão nem me respondeu mas está aqui louvando o nosso senhor amém seja bem-vindo muito obrigado pela sua presença igreja vamos louvar o senhor com o índole do número 300 mas eu preciso das irmãs que cantam aqui de São Beto 2 cadê as nossas irmãs que faz parte da orquestra cadê as nossas irmãs que cantam cadê as nossas irmãs que estão trabalhando estão trabalhando então tá bom vocês estão trabalhando podem vir irmãos podem vir cadê cadê a sua esposa tá vendo bom então cadê o nosso amigo de Jaume vem cá vem cantar que foi mais ah você cantou o cartão então vamos ver o meu irmão Josias cantar pelo rio tá bem vamos rolar o senhor vem vamos rolar o senhor vai nós vamos rolar o senhor Essesam a bênção do Bíblos, Jesus te abençoe, 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 Onde o rei vem com o lugar Aguardamos Jesus a rica E a luz da cana caia As esperanças com a vida Onde o rei vem com a luz da Onde o rei vem com a luz da cana caia E a luz da cana caia Jesus a rica Onde o rei vem com o lugar Onde o rei vem com a luz da cana caia E a luz da cana caia Onde o rei vem com a luz da cana caia E a luz da cana caia Jesus a rica Onde o rei vem com a luz da cana caia Onde o rei vem com a luz da cana caia Onde o rei vem com a luz da cana caia Onde o rei vem com a luz da cana caia Onde o rei vem com a luz da cana caia Onde o rei vem com a luz da cana caia Pelo cesto a verão, O que é o fim, o que é a luta? A luta, 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 a luta. A luta, 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 a luta A luta passando o aliança, Como pelo vento da vida, Como pelo reino se torne o aliança, Como pelo vento da vida, Como pelo vento da vida. A luta passando o aliança, Como pelo vento da vida, Como pelo vento da vida, Como pelo vento da vida, Como pelo vento da vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente poder contribuir, irmãos? Contribua com alegria, a gente teve alguns gastos, nos ajuda nas contribuições, e quando você for dar sua oferta, irmão, dê, com amor, faça um propósito com Deus, que Deus vai te honrar, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu quero parabenizar os irmãos pelo trabalho, que Deus continue abençoando, bacanasamente, a vida de vocês, a vida do pastor, e continue abençoando os irmãos que estão envolvidos com esse trabalho de música, de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Glória a Deus. 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 Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade Na medida dos seus bens e até mesmo acima disso Amém? Que você possa contribuir segundo aquilo que você propôs no seu coração Porque Deus ama aquele que dá com alegria Oremos Senhor, nosso Deus e nosso Pai Louvamos o Teu nome Agradecemos a Ti nesta noite Por esta oportunidade singular Que o Senhor nos dá De estendermos as mãos Para abençoar a Tua obra Pai, nós sabemos que nas Tuas mãos está todo o poder E Tu tens, ó Pai, riquezas inefáveis E Tu tens, ó Pai, coisas grandes Para distribuir ao Teu povo Mas o Senhor espera que nós também abençoemos a Tua obra Para que o Teu nome seja levado a todos os cantos A todas as nações Que o Senhor abençoe Senhor, cada um dos irmãos que estão aqui Também o nosso pastor presidente Que tem a responsabilidade De fazer a gestão dos recursos desta obra Abençoa o Teu servo E abençoa a Tua igreja Em nome de Jesus Amém Amém, irmãos Podem acertar Vamos ouvir nosso evangelista Fabrício, irmãos Aqueles que quiserem contribuir com o cartão O irmão também A gente tem a maquininha aí, ok? Salve o nosso rapaz, Senhor Jesus Amém? Que maravilha, né? Estamos aqui nesta noite Essa igreja refleta Estou tão emocionado Vamos ver O Deus Filho aqui na banda Graças a Deus E eu queria fazer uma coisa diferente aqui Eu queria cantar o Além do Rio Azul Mas eu queria cantar com a orquestra Toda se tivesse, se soubesse E que acompanhe E que faz o seu O Senhor E Deus vai receber Em nome de Jesus Tá bom? Amém, meus irmãos? Eu creio que vocês vão focar em vocês Amém? Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Amém, meus irmãos? 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 Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Vem rei o grande vento da verdade. Morte e choro, nunca mais. Lá no fogo que está. Vem a parte do meu mestre, querido. Não haverá, vai me invadir. Não haverá nenhum calor. Vem rei os olhos de Deus. Vem rei os olhos de Jesus. Lá no fogo que está. Vem rei os olhos de Jesus. 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 Marque filma, Baby throw at. Carme a rei os olhos de我的 1979, Vem rei os olhos de Jesus. Com até o fundo mais. Então vai realmente Ninja Ninja15, Ou de arMeio Jair15, 보�240. Tristeza é dor, nunca mais, nunca mais. Bote show, tristeza é dor, nunca mais, nunca mais. Bote show, tristeza é dor, nunca mais, nunca mais. Bote show, tristeza é dor, nunca mais. Além do rio azul. Toda honra, toda glória e glória ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Uma vez, o infinito da graça deixa inopente que nós estamos tocando daqui a pouco. Amado, vamos ouvir a palavra de Deus agora, pelo nosso pastor, companheiro que está aqui para trazer a palavra do nosso pastor Elias. Pastor, deixa Deus te usar. Obrigado pela sua presença aqui, por aceitar nosso convite de antemão, estamos felizes. Amém. 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 Mas agora vem, e agora é, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Tome seu assento com gentileza. É bem verdade que a adoração não começou aqui na terra. A adoração começou lá no céu. A palavra diz no livro de Apocalipse, capítulo 4, que João vai ter uma visão. João vai ser arrebatado em espírito e vai ser levantado até os céus. E ele vai ver uma porta aberta. E quando ele vê aquela porta aberta, por detrás dele uma voz vai dizer, entra, em tudo que vê e escreve. E a palavra diz que João vai entrar pelaquela porta. E quando João entra, ele vê o ser reluzente sentado no trono. E a palavra diz que o seu frio era um frio como uma pedra de jazônia, uma pedra de jazque. E a palavra diz que João também viu um grande arco-íris, como pedras de diamante, rodeando aquele trono. A palavra diz que João também viu como é que é a adoração lá em cima no céu. E João vai relatar que ele vai ver os querubins que tem rosto de homem, cara de boi e cara de bezeu. Rodeando o trono, cantando, santo, 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 santo. João também vai ver os serafins que tem seis asas, que por cima do trono, rodeia o trono, cantando um para o outro. Santo, 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 santo. João também vai ver os vinte e quatro anciões que tem a sua vestimenta comprida, coroa na cabeça. E no meio do louvor eles vão se levantar, vão tirar a sua coroa, vai colocar no pé do trono. E vai começar a cantar, bendito é o Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a ti. Então é bem verdade que lá no céu, nesse momento, a adoração é mais ou menos assim. Santo, santo, bendito é o Senhor. Santo, santo, bendito é o Senhor. Santo, santo, bendito é o Senhor. Essa adoração só vai parar quando o culto aqui embaixo começa. E essa adoração só para quando você começa a adorar. Quando você começa a glorificar. E a sua adoração, o seu glória a Deus, o seu aleluia, sobe com um cheiro suave até as narinas de Deus. E eu venho nesta noite de dizer que conforme você vai soprando esse seu instrumento. Conforme você vai dedilhando esse instrumento. Conforme você vai adorando a Deus. Deus já estende a mão sobre a sua vida. E Ele já determina a mesa recalcada, sacudida, transportante para a sua vida nesta noite. Mas a palavra diz que Deus não vai querer que a adoração fique só lá em cima. Deus vai querer que a adoração desça aqui embaixo também. E a palavra diz que Deus vai preparar o Éden. A história diz que o Éden era chico de ouro. E Deus poderia fazer o homem de ouro. Já pensou o pastor Ageu todo de ouro? Ah irmão, a gravata borboleta já é de ouro. Se Deus faz o homem de ouro, o homem ia se achar. Aí Deus vai dizer não, eu não vou fazê-lo de ouro. Porque se eu fazê-lo de ouro, ele vai querer se aparecer. E quem tem de aparecer é o leão da tribo de jurado. O Éden era rico de prata. Já pensou o pregador da noite todo de prata. Aí Deus falou, não vou fazer o homem de prata. Porque se eu fazer ele de prata, ele vai ter um brilho muito grande. E quem brilha é ele, toda a glória. É pra ele, não é o cantor, não é o pregador que brilha. O brilho é do leão da tribo de Judá. Mas aí ele vai fazer o homem de barro. Uma coisa que parece que não serve pra nada. Mas ele vai fazer o homem de barro, a sua criatura de barro. Para soprar o fôlego de vida. Era pra Adão ser o primeiro adorador. E a história diz que Deus vai colocar uma esposa do seu lado, Eva. Mas a Bíblia vai dizer que os dois vai errar. E por conta do erro de Adão e Eva, eles vão ser expulsos do Éden. Mas a misericórdia do Senhor estava sobre a vida de Adão e Eva. Prova disso que eles constituíram uma família. E da família de Adão e Eva, nasce Caim e Abel. E a história diz que o primeiro adorador foi Abel. Por que foi Abel? Porque quando Caim preparou o altar, Caim colocou tudo de qualquer jeito. Mas quando Abel preparou o altar, ele colocou o melhor na presença de Deus. Tem irmão aqui que já entendeu lá. Você quer chamar a atenção de Deus, coloca o melhor na presença dele. Você quer chamar a presença de Deus, oferece o melhor pra ele. Mas a palavra vai dizer que por conta desse adoração, Caim vai matar o seu irmão. E a história diz que a misericórdia continuou sobre a vida de Caim. A história diz que Deus marca a testa de Caim. E Caim começa a andar pela terra. A misericórdia de Deus estava sobre ele. E prova disso que Caim vai constituir uma família. Na descendência de Caim, nasce um homem chamado Lameque. Que foi o primeiro homem a cometer bigamia na face da terra. Na descendência de Caim, vai nascer um homem chamado Jubal. Que vai ser o primeiro construtor de tendas. Construtor de tendas e criador de gado. Da descendência de Caim, vai nascer um homem chamado Jubal. Que é o primeiro músico da face da terra. Da descendência de Caim, vai nascer um homem chamado Tubal Caim. Que é o primeiro metadrúrgico da face da terra. Da descendência de Caim, vai nascer uma mulher chamada Naman. Que é a primeira prostituta da face da terra. E nesse período ninguém adorava. E nesse período ninguém glorificava a Deus. Aí Deus está de cima. Vai contemplar que o nome dele não está sendo glorificado. Ele vai pegar uma semente. E vai colocar no útero de Eva. E Eva vai dar a luz ao menino chamado Sete. E da descendência de Sete. Vai nascer um rapaz chamado Enos. E a palavra vai dizer que aí se começou a adorar o nome do Senhor. Deixa eu trazer um recado para você. Se você não adora, as pedras adoram no seu lugar. Se você não adora, as crianças adoram no seu lugar. Se você não adora, Deus traz a prostituta. Quebra ela e faz ela de um adorador. Quantos vieram adorar a beleza da santidade do Senhor. Deus procura os verdadeiros adoradores. E adorar a Deus não é fácil. Adorar a Deus, irmãos, requer algo de dentro. Não é de fora para dentro. Não é de dentro para fora. É duro adorar a Deus na hora da tristeza. Como é que se vai adorar a Deus na hora que se está triste? Jó perdeu tudo. Perdeu seus pões. Perdeu seus camelos. Perdeu as suas ovelhas. Perdeu as suas jumentas. Perdeu os seus filhos. A história diz que dentro da casa de Jó tinha dez caixões. E como é que vai se adorar? Perdendo tudo. Perdendo os filhos. Jó amava os seus filhos. Jó perdeu os seus empregados. Aí alguém no velório de Jó vai dizer É Jó, você perdeu seus pões. É Jó, você perdeu as suas jumentas. Olha aí Jó, você perdeu os seus camelos. Tá vendo aí Jó, você perdeu os seus filhos. Aí Jó vai adorar. Aí Jó, no meio desta crítica Ele vai adorar de dentro pra fora dizendo Nu eu nasci do ventre da minha mãe E nu eu vou voltar pra lá Deus me deu e Deus me tirou Mas bendito seja o nome do Senhor A história diz que teve um homem chamado José Esse José Esse José era um irlandês A história diz que José Ele conheceu uma moça Se amachonou por esta moça E chegou o grande dia do seu casamento José José estava feliz Se casou Mas a história vai dizer Que dois meses após o casamento de José A sua mulher morre afogada José ficou triste Porque perdeu a sua amada A história vai dizer Que passando-se alguns anos José vai ser apresentado para uma irmã E essa irmã Entra no coração de José José vai se noivar E vai se casar com essa mulher Mas a palavra vai dizer E a história vai dizer Que uma grande pernamonia Pegou a vida da noiva de José A história diz Que ele perdeu a primeira esposa E ele perdeu a segunda esposa José viu um dia Tomado de tristeza Quase chegando à beira da depressão Ele senta na sua mesa Ela pega uma caneta Ou um lápis E começa a escrever o hino Quando Bom tosta amiga Que é Cristo Carregou Nossa dor E Olha lá Foi Continuando Com o coração Correio E Encarna na bachura Encarna na bachura E Encarna na bachura É O Pernão E Encarna na bachura Quando ele acaba de compor esse hino, Deus visita ele e dizia pra ele José, eu sou contigo, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da angústia Eu sou contigo, até porque a Bíblia diz Mil cairão a teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido Toda ferramenta preparada contra ti, não vai prosperar Eu sou teu Deus, e te seguro pela tua mão direita E te digo, eu te ajudo, eu te sustento, como a destra da minha justiça Como é que vai adorar, na hora da doença? Como é que se adora a inferno, meus irmãos? Como é que vai adorar, que amado? Como é que vai adorar, tomado por uma enfermidade? A palavra diz que Ezequias fez tudo certo perante ao Senhor Mas a palavra diz que ele foi acometido de uma enfermidade mortal E a história diz que essa enfermidade mortal Não deixou ele levantar da cama Aí Deus vai visitar ele e vai dizer Coloca sua casa em morte Porque tu morrerás E a palavra vai dizer Que ele vai virar o rosto pra parede Não vai murmurar Não vai reclamar Não vai ficar vicudo Simplesmente ele vai adorar A palavra diz que ele adora em oração Porque a adoração, irmão Não é só soprando o instrumento Não é só cantando Não é só adorando A adoração também é feita de oração E a adoração de Ezequias subiu até o céu E quando o profeta estava indo embora Deus falou Volta pra trás Porque eu vou acrescentar mais anos na vida dele A história diz que tinha um homem Que era um adorador Servo do Deus Altíssimo Mas a palavra diz Que o coração dele Foi acometido de uma grande enfermidade Os médicos desenganaram ele Dizeram Não tem jeito Não tem solução O seu coração não tem como Não tem medicamento Você vai morrer A própria medicina condenou ele O que que ele fez? Ele tirou força de dentro dele Porque o verdadeiro adorador Tinha a força de dentro Ele tirou força de dentro dele Se ajoelhou na ponta daquela cama E fez um propósito com Deus Dizendo Senhor Se o Senhor me curar Eu vou dedicar Todos os anos da minha vida Na sua presença E a palavra diz Que aquela oração chegou até o céu Passaram 30 dias Deus deu um coração novo Para esse homem A palavra diz Que Deus deu um coração novo Para esse homem E esse homem Serviu a Deus 42 anos Escrevendo um livro Profetizando Fregando a palavra E um dia de madrugada Deus levantou ele Ele sentou na sua mesa E começou a ouvir a voz do Espírito Santo E ele começou a escrever Firme 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 nas promessas De Jesus Ó Cristo Firme 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 nas promessas De Jesus Firme 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 Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado Cantando esse ângulo Isso Vai cantando pra ele Eita, droga Filho 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 Enquanto você está adorando aqui Deus está curando, Deus está livre Levanta a sua mão que eu quero profetizar isso Enquanto você está adorando, enquanto você está sofrendo esse instrumento Deus está entrando com providência Ô meu irmão, tem bênção preparada pra você Ei, Deus tem bênção preparada pra sua vida Filho Como é que pode adorar na hora que Deus não responde? Como é que a pessoa pode adorar no silêncio de Deus? Como é que se pode adorar quando Deus não responde a sua oração? Como é que se adora escutando o silêncio de Deus na minha vida e na sua vida? Você se lembra de Ana? Se casou com aproximadamente 13, 14 anos. E o que Ana amava essa menina. Mas a história diz que passou o primeiro ano, Ana não engravida. Passou o segundo ano, Ana não engravida. Mas quando completou três anos, eles identificaram que Ana não poderia gerar criança. Ana tinha uma grande amiga chamada Penina. Aquele tipo de amiga que era para todas as horas. E pela tradição, ela vai dar a sua amiga para Elcana. De primeira Penina gera. De segunda Penina gera. E a história vai dizer que Penina vai ter dez filhos. E Ana para trás. A Bíblia não relata. Mas eu creio e imagino. Que Ana subiu várias vezes no monte para orar. E escutou o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, irmãos, às vezes parece que machuca. O silêncio de Deus parece que dói dentro da alma. Mas a história diz que Penina tributiava de Ana. Ou seja, tirava sarro constantemente de Ana. Era Ana colocado pela fora da casa. Que Penina dizia, lá vai a maldiçoada. Lá vai a duútero seco. Ana nunca regramou. Ana nunca murmurou. Sabe por quê? Porque ela tinha esperança em Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar. Que um dia ela subiu determinada. E quando um crente adorador sobe na presença de Deus. Determinado, o céu se move a seu favor. A palavra diz que Ana sobe. E começa a adorar a Deus em oração. E na mesma noite, Deus responde a oração de Ana. A palavra diz que Ana, depois de um mês. Vai aparecer com uma barriguinha de um mês. Mais ou menos que nem a mim. Aí Penina com aquele joião de coruja vai dizer. Não pode ser. Deve ser uma barriga d'água. A Ana vai aparecer com aquele barrigão de cinco meses. Aí Penina vai dizer. Não pode ser. Deve ser algum tipo de enfermidade, um cisco. Mas quando Ana completa nove anos. Aquela limbaruda escutou o choro da vitória. Ana entendeu que valeu a pena adorar. A história diz que vai aparecer na história uma menina chamada Mari. Essa Mari, ela tinha uma irmã. E o seu pai e a sua mãe vão falecer. A tristeza chegou na casa de Mari. A palavra diz que o pai morre. E logo em seguida a mãe também morre. Ficou Mari e a sua irmã. Mas só que Mari, uma jovem. Era uma jovem pentecostal. Era uma jovem que gostava de adorar a Deus. Um certo dia. O pastor de Mari falou assim. Mari. Eu gostaria muito que Deus te usasse. E você escrevesse um hino. Aí Mari vai orar a Deus. E quando Mari começa a orar a Deus. O Espírito Santo manda Mari pegar a revista dominical. No domingo, logo de manhã, ia até a escola dominical. E o tema da escola dominical era a tempestade. Jesus acalmando a tempestade. E quando Mari viu aquela lição. O Espírito Santo soprou o ouvido de Mari. E Mari começou a escrever. O mestre Romar se reporta. As ondas nos dão pavor. O céu se reveste de treva. Não temos um salvador. Não se diga que morramos. Porque assim dormi. Se a cada momento dos tempos. Sempre é desastres do pedido. As ondas atendem ao meu mandar. Sua, seja, seja, seja o encabelado mar. A ira dos homens, o cheiro do mar. Tais águas não podem andar ao pragar. Que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao teu mandar. E a batalha do céu para nos salvar. E a batalha do céu para nós. Sim, tudo será. Só para Deus responder para nós. Mestre, na minha presença, estou quase a suprir. A dor me derruba, minha alma, eu peço de venta-lhe. A dor me derruba, minha alma, eu peço de venta-lhe. A dor me derruba, minha alma, eu peço de venta-lhe. A dor me derruba, minha alma, eu peço de venta-lhe. A dor me derruba, minha alma, eu peço de venta-lhe. A dor me derruba, minha alma. Como é que pode adorar com as mãos e os pés amarrados? Como é que pode adorar se está tudo amarrado? Paul e Silas foram açoitados. E a palavra vai dizer que Paul e Silas vai ser jogado no cárcere. Irmão, eles não foram jogados na prisão. Eles foram jogados no cárcere. Alguns historiadores dizem que lá dentro do cárcere era como se fossem dois túneos. Silas ficou num túnel e Paulo ficou em outro túnel. Mas estava próximo. Não tinha luz. A história diz que Paulo e Silas estavam com as costas ardendo. De tanto chicote, de tanto apanhar. Colocaram os dois sentados. Amarraram os pés de Paulo e Silas. Amarraram as mãos de Paulo e Silas. E a história vai dizer que os dois ficaram por horas com os pés e as mãos amarrados. Aí vai chegar uma hora que Paulo vai dizer, ô Silas. E Silas do outro lado vai responder. Fala Paulo. Aí Paulo vai dizer, Silas, como é que estão os seus pés? E Silas vai responder, os meus pés estão amarrados e o seu Paulo, o meu também. Ô Silas, como é que estão as suas mãos? E Silas vai dizer, as minhas mãos estão amarradas e a sua Paulo, a minha também. Ô Silas, só que tem um negócio. O que, Paulo? Amarraram as nossas pernas. Amarraram as tuas, nossas mãos. Mas deixaram a nossa boca livre. Erecanda, lava cheia. Deixa eu trazer esse recado pra você. O inimigo da minha vida e da sua vida. Pode tentar te amarrar. Mas enquanto a sua boca estiver livre. O nome do Senhor será. Uriela, canta a laia. A palavra diz que Paulo e Silas começaram a cantar o hino. Eu não sei que hino que é esse. Mas eu fico imaginando. O único que é digno que é digno de vencer a honra e a glória, a força e o poder. A honra é que o poder. A honra é eterno e imoral. A glória, a força e o poder, ao bem eterno e mortal, e vestido é o mais real, a Ele ministramos o louvor. Essa parte é mais linda! A glória, a glória, a força e o poder. A Ti, ó Rei Jesus, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. E a Bíblia diz que no meio do louvor houve um terremoto E as prisões se abriram Tem gente que já levantou a mão para profetizar Enquanto você está aqui adorando Tem prisões abertas E o nome do Senhor está sendo glorificado E aqui eu encerro Como é que pode adorar meu irmão Quando todo mundo está contra a gente Como é que pode adorar meu irmão Se todo mundo se levanta contra a gente Como é que a gente vai adorar Raíssa Quando o povo se levanta para te destruir Para acabar com você Para acabar com o seu chamado Para acabar com o seu ministério Dizendo que ela não toca mais Ele não toca mais Vamos acabar com a adoração dele A palavra diz que alguém vai dizer para Josafá Oi, Josafá Está vindo contra você uma grande multidão Josafá não vai murmurar Josafá vai reunir o povo para a dor Eles vão orar Eles vão orar Eles vão jejuar Porque jejum e oração é adoração A palavra diz que no meio do jejum E no meio da oração Subiram até as tarinas de Deus E Deus falou Espírito pode descer E a história diz que o Espírito começou a passar no meio do povo Procurando alguém para encher Procurando alguém para falar O povo orando Adorando E o Espírito Santo passeando no meio do povo E a palavra diz que o Espírito achou um levita Um adorador chamado Gesiel E o Espírito do Senhor entra dentro de Gesiel E quando o Espírito Santo entra dentro dele Ele se levanta e diz Ouça povo E tu, ó rei Josafá Assim tu sentis o Senhor Nesta peleja não tereis que pelejar Veja tão somente o livramento do Senhor Esta peleja não é vossa Esta peleja é minha Tem gente que levantou a mão Vou dizer mais uma vez Esta luta não é sua A história diz Que o exército de Josafá Era composto de cinco colunas Quantas colunas? Cinco Cinco colunas A primeira coluna do exército de Josafá Era composto de homens Com frechas A história diz Que as frechas eram usadas Para uma longa distância A segunda coluna de Josafá Era composto de soldados Com lança na mão E lança era uma arma De média distância A terceira coluna de Josafá Era composto de soldados De escudo e de espada Para a luta corporal A terceira, quarta coluna De Josafá Era composto de homens Que tocavam instrumentos Tanto de sopro Como de coro E a última coluna de Josafá Vinha os levitas Atrás cantando Só o Senhor é Deus 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 Aí Josafá Diz Espera aí gente Já que Deus falou Que vai pelejar por nós Vamos mudar essa situação Os lejeiros Vêm tudo pra dar E os levitas Vêm tudo na frente Porque essa peleja Nós vamos ganhar Só adorando Só adorando Só adorando Só adorando Só adorando Deus procura os verdadeiros adoradores Se você está aqui Se coloque de pé por gentileza Tem um som Que Satanás Tereste Irmã, a senhora pode fazer o sol Qualquer letra Consegue? Só uma nota Quando Satanás escuta isso Ele fica furioso Tem uma situação que Satanás detesta Faz uma nota Satanás fica furioso Ele detesta isso Satanás fica furioso Quando o irmão faz uma nota assim Satanás fica furioso Ele detesta isso Satanás fica furioso Quando ele escuta uma nota mais ou menos assim Toca meu irmão Satanás quer uma nota mais ou menos assim Satanás fica furioso Satanás fica furioso Ele detesta isso Ele detesta isso Eita isso Tem um trompete aí Quem está com trompete? Quem está? Raquel? Raquel, minha esposa Eita Raquel Deixa Deus te usar a mulher A guerra vai começar Toca a mulher Toca a mulher Ela começa a risar Aí Satanás, pastor Agil Ele se levanta dizendo Eu vou colocar uma enfermidade Uma enfermidade nela Pra ela não ir no encontro Eu vou colocar uma tristeza nela Pra ela não ir no encontro das bandas Eu vou procurar machucar a mão dela Pra ela não tocar no encontro da banda Eu vou quebrar o carro dele Pra ele não tocar no encontro da banda Mas Satanás perdeu Porque você chegou aqui pra adorar Eita, olha lá na galerinha Você chegou aqui pra adorar Só os verdadeiros adoradores Levanta a mão e dá o melhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu gosto de Deus Deus me dá umas palavras Quando eu estou tomando banho Sabia? Teve um dia que eu fui cantar Debaixo do chuveiro Chuveiro, não Deu problema O chuveiro queimou Deus está procurando os verdadeiros adoradores Você está aqui? Eu e Zebo A minha esposa Há uns anos atrás Tomava conta das crianças Da nossa igreja As crianças da nossa igreja Foi convidada pra cantar Numa certa igreja E lá no meio das crianças Tinha uma menina Que tinha defeito físico nas pernas Ela usava botinha ortopédica E usava aquele tipo de ferro Que descia da sua cintura Até as suas canelinhas Ela andava com dificuldade Mas aquela menina gostava de adorar Quando chamaram as crianças do Jardim Rodrigo Pra cantar na frente Aquela menininha falou pra minha esposa Irmã, me leva lá também E a minha esposa Com toda dificuldade Levou aquela menininha E colocou aquela menininha Em pé no meio das crianças Quando começou a cantar o hino O sol A lua O mar E as estrelas Nada se compara Com a sua Corvozura Quando chegou Quando chegou nessa bar de formosura Aquela menininha Aquela menininha falou pra minha esposa São todas as coisas Eu nasci Eu nasci para te adorar Eu vou te dar um tempinho Sem glorificar Eu vou te dar um tempinho Pra você agradecer a Deus Deus te deu dom Pra você tocar esse instrumento Deus te deu fôlego de vida Pra você tocar esse instrumento Deus te deu inteligência Pra você aprender música Pra você aprender música Quantas pessoas que estão aqui no nosso meio Que não são evangélicos Levanta a sua mão Quantas pessoas que estão aqui No nosso meio Que não são crente Levanta a sua mão Pra me conhecer Tem alguém Aonde? Aonde? Lá vai da janela Tem um Cadê você? Levanta Eita Eita Meu Deus do céu Vixe Vou correndo lá Pera aí Pera aí Pera aí Meu Deus do céu Vou comer Como é que é seu nome? Vem Sabe quem levantou a mão? Cadê você? Ô Jovem Como é que é seu nome? Oi? Eric Quer aceitar Jesus hoje? Quer filho? Vem aqui Vem Quer aceitar Jesus? Vem 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 Quer aceitar Jesus? Vem Ai meu Deus do céu Vem 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 Ai Tá aceitando Você perdeu Cadê o Eric? Cadê o Eric? Cadê? Já foi lá o Eric? Isso Ai 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 Vem Vem, 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 que nós vamos orar Que nós vamos orar Não tem ninguém? Eita Meus irmãos, eu sou o pastor Elias Do Ministério do Belém, desse ministério Sou o pastor auxiliar do Jardim Rodrigo Pregador itinerante Tenho o maior prazer de estar ali Junto com o meu pastor Marcos Pires Eu aprendi que toda vez que almas aceitam a Jesus Não é o pregador que tem de orar Quem tem de orar é o anjo da Pastor Vais os senhores irmãos? Amém A sentindo a presença do Senhor Glória a Deus A maior alegria é quando a gente vê As pessoas aceitando a Cristo O Salvador Aí o salmista Ele diz assim Vinte Adoremo-nos Aleluia Adoremo-nos Quem? Ao Senhor Aleluia Glória a Deus Quem é? A gente vê Na Bíblia Sagrada Lembrei agora Glória a Deus E Deus E Deus nos tirou Do lamassal do pecado Das profundezas do pecado E colocou os nossos pés sobre uma rocha E colocou na nossa boca Um louvor Para adorar ao Senhor Glória a Deus Amém? Vamos orar por Ele Deus Bendito seja O Teu nome Grande Deus Grande Deus Altíssimo Senhor Pai da eternidade Deus sublime Salvador da humanidade A Ti Deus santo Deus verdadeiro E é por isso que aqui estamos Paralém Aqui está este casal Esta criança Que aceitou a ti como salvador Perdoa os teus pecados As tuas fadas Escreve o teu nome No livro da vida Aleluia Eu te adoro Eu te adoro Ao Senhor Obrigado Senhor Obrigado Pai Pela salvação Das almas Porque tu és Deus O salvador Da humanidade Deus aquele que está lá no fundo A glória Que precisa de um milagre De uma cura divina Para ir Na autoridade Como ministro de Cristo Eu agora Administro sobre você Receba aí agora A cura A glória Em nome de Jesus Cristo O salvador Obrigado Assim nós moramos No nome de Jesus Amém Glória Aleluia Irmãos Poderiam acertar Glorificando Jesus Vamos cantar O infinito A graça A graça Todo mundo junto Todo mundo que tem A sua partidura Vamos cantar E louvar o Senhor É muito done A graça A graça E louvar o Senhor E moincidade A graça E moincidade A graça A graça Amém. 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 Aleluia. Maestro Ismael. Parabéns para esse arranjo, hein? Ficou lindo demais, irmãos. Estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu de ter esse encontro. Não foi fácil. Peço que os irmãos já tenham preparado o 519. Nós vamos fazer esse estudo aí e falar bonito de novo. Irmãos, as horas já se foram, mas eu quero agradecer aqui, de coração, em primeiro lugar, todos os visitantes, todos os músicos que cooperaram com a gente essa noite. O São Pedro 2 está muito alegre por ter vocês aqui conosco. Amém. 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 do músico. E esse jovem sofreu por três anos e oito meses dentro de uma cadeia. E qual foi o crime? Até hoje não foi condenado por esse crime. Mas tinha que ser passado por esse vado. E esse jovem, depois de três anos e oito meses saiu daquela prisão e aquele jovem, em vez de voltar para a igreja, ele continuou no mundo. Mas um dia o jovem foi para um outro estado no Rio de Janeiro, já tinha se divorciado da primeira esposa. E esse jovem conheceu uma nova esposa preparada por Deus porque ele pediu no momento de angústia. No momento que ele chegou na madrugada angustiado no bairro Frank ele joelhou no chão e falou para o Senhor, Senhor eu preciso de uma esposa e preciso de alguém que possa caminhar comigo. Isso antes desse jovem que ele preso. E Deus preparou para ele uma esposa que ele amasse, uma esposa ao qual ele pudesse caminhar e que ela pudesse caminhar com ele na fé. Esse jovem conheceu essa esposa apenas dois meses. A gente foi para o estado do Rio de Janeiro e ali na primeira compra do supermercado esse jovem entrando no mercado com a sua esposa encontra um homem de Deus. Você conhece o homem de Deus no mercado? Ele está em calça social ele está em camisa ele é diferente ele não está trajado de outra maneira o homem de Deus ele é assim. E o homem de Deus olhou para o jovem assim você não vai estar aqui, né? Aí o jovem falou não, eu estou aqui a trabalho e contou a história e ele falou assim rapaz eu vou te levar para a igreja e você vai para a sembléia de Deus. Eu falei assim cara, agora esse jovem é você glória a Deus que ele foi para a igreja quando esse jovem chegou na igreja a primeira coisa perguntou você é músico? E o jovem falou assim não não sei o que eu percebo mais uma vez negando aquilo que Deus comprou no salão e por muitas vezes insistindo esse jovem voltou e esse jovem ficou em calçulado ficou três anos desde quando ele saiu ele a primeira coisa que ele veio foi para casa 5 e ele entrou a porta de São Bento 2 e esse jovem entrando dentro de São Bento 2 foi recebido pelo então pastor Paulo Sierra ao qual abraçou abraçou a família aconselhou e mais uma vez perguntou você é músico? isso já mudou mas não aguentou por muitos minutos você sim eu sou músico e o jovem já caminhando algum tempo resolveu voltar a tocar mas sabia que a peleja a batalha era muito difícil e Deus cobrando a cada dia que passava trocou o pastor trocou veio a pandemia e o jovem e o jovem continuou aqui e esse jovem que fala que vocês não queria mais tocar não queria mais saber de nada mas o Espírito Santo do Senhor vem trabalhando e ele sabe é o momento certo e aquilo que Deus colocou na sua mão não adianta você pode ir com qualquer nada aonde você for você vai mas Deus vai estar sempre ali e a gente veio pra cá trocou o pastor e veio o nosso pastor Agil o pastor Agil chegou aqui em São Bento Doidos apenas seis músicos e a primeira coisa que ele falou assim eu quero montar uma banda e eu quero que essa igreja pelo menos no lado direito ou esquerdo seja repréprio e a primeira coisa que ele fez foi instalar a iniciativar a música e ele foi o primeiro aluno a matricular nessa escola e o maestro que aqui estava saiu e aí a banda sobrou da mão de quem de quem não queria de quem disse que não ia lá e pela misericórdia de Deus aqui estamos estamos com vinte e oito músicas para a honra e glória do Senhor Jesus quero dizer a vocês moços de São Bento Doidos a cada um de vocês às vezes a gente briga a gente fala algumas coisas às vezes fica bravo mas eu amo cada um de vocês e parabenizo cada um de vocês pelo talento pela força por tudo aquilo que vocês representam hoje em São Bento Doidos isso não é glória para vocês é glória para o Senhor Jesus se você hoje não pensa em parar não para não porque Deus vai te cobrar e a cobrança de Deus para o músico não é fácil mas eu louvo a Deus pela vida de vocês vocês são músicos ainda novos caminhando mas estão aí louvando ao Senhor e cada dia que passa surpreende mais a gente traz um arranjo novo aí vocês vão quando a gente vê vocês já pegaram e estão aí tocando então isso é motivo de honra para Deus de ter vocês e eu me sinto honrado de estar na frente de vocês rejeitos não sei por quanto tempo só Deus sabe mas se depender de mim eu quero ficar aqui até Jesus voltar porque eu acredito que eu não vou morrer eu acho que você é repartado junto com a igreja no dia de juiz final eu acredito que essa geração não passa Deus vem buscar antes e você que está aqui hoje não vai morrer vai subir para o céu tocando o seu instrumento aleluia irmãos nesse momento eu quero chamar o nosso pastor para que você fique no pé pastor eu como maestro sou vento olhando para o senhor pelo que o senhor fez pela mão tudo o que o senhor fez hoje foi debaixo do coração debaixo da unção de Deus e hoje será que todas as igrejas tivessem um pastor com o senhor que incentivasse os músicos que ficasse do lado do músico e a honra maior que o senhor poderia receber hoje seria uma salva de palmas para os nossos músicos eu quero que o senhor venha aqui na frente eu vou dar para o senhor uma pequena lembrança é uma lembrança não é uma coisa assim mas é de coração tá e isso aqui é para o senhor vai enfrentar a sua estante e a gente quer te agradecer quem quer dar um abraço não pode vir aqui também não tem problema não é vamos ver se tem os músicos aí da São Pedro vamos dar um abraço para o nosso pastor cadê gole aí ó esse é o carinho pastor da nossa banda para o senhor amém é antes que vocês dois chegarem perto só para dizer que esses dois moços bonitos que é filho do nosso pastor e são a Ana são músicos para ser dedicados sabe é o exemplo na casa do senhor e como ele é o pastor nada mais justo do que ele ser o exemplo eles foram o exemplo e pode dar um abraço em seu pai agradece é o senhor que ele tem que curar a gente dá uma salva de palmas para os nossos pastores também obrigado pastor e eu digo a primeira vez aqui por muitos e muitos anos também amados também nós sabemos que a liderança nos mandou é o mais fácil então tem o maestro tem o líder tem o nosso pastor e você Marquinhos fica em pé ele ou o que Marquinhos irmãos Marquinhos ele assumiu a responsabilidade da banda junta com a gente aí e por muitas vezes né Marcos o inimigo tentou colocar algumas coisas entre a gente aí que ficou né mas a gente soube conversar soube chegar na comunidade e hoje está aqui o resultado Marcos eu tenho que te agradecer também pelas suas orações por tudo que você tem feito pela banda correndo atrás resgatando pessoas trazendo de volta para tocar meu muito obrigado tá a banda do São Bento 2 também te agradece por tudo amém dá uma salva de palmas amém irmãos eu quero também aqui homenagear essa noite não vai ter como homenagear todo mundo mas os que não foram não fiquem tristes porque a gente também não sabia o nome de todo mundo e não sabia também que a quantidade de pessoas que vêm mas não quero homenagear uma pessoa íntima mas pensa numa pessoa que dá trabalho eu deixei o João Ismael sem cabelo ele ele vai me deixar sem cabelo mas é uma bênção é uma bênção ele é uma pessoa esforçada está nos ajudando é teimoso e é complicado mas Deus sabe de todas as coisas e eu quero aqui chamar o Eric nosso secretário eita agora vem cá atenção ele é o que eu vou falar agora pra você você cada dia que passa você me surpreenda pela sua inteligência pela sua capacidade quando a gente abaixou aquele problema em Cori eu confesso que eu duvidei um pouco de você mas rapaz não é massa não é massa não é massa parabéns pelo seu trabalho que continue assim que Deus vai te honrar tá você tem que desenvolver seu trabalho e briga a gente a gente só tem a agradecer não temos outra palavra que ser gratidão tá bom que Deus abençoe você uma salva de palmas aqui pro nosso só lembrando sim que Deus abençoe você tá bom e continue aí você quer falar alguma coisa? gente ó pra quem não sabe o maestro o angélio eu considero ele como o meu pai também e eu falo que a minha tem gosteira eu puxei tem uma salva de palmas que eu faço uma salva de palmas irmã ela é uma benção na nossa casa essa nordestina é arretada benção e eu não tô vendo ela aqui não cadê ela? benção como a nordestina é arretada rapaz Simiel fica de pé quando não é Simiel é a nossa irmã dela também que tá vai com a nossa irmã dela tá lá em cima são as duas guerreiras que fazem esses arranjos bonitos sabe ela começa a olhar assim ela olhou aqui na parede e falou assim e por que que nós não pômos disso com a foto dos moços olha que bonito que ficou nossa irmã Simiel é uma bela senhora vem aqui e nós também temos só agradecer a você a sua pessoa tá em nome da em todo mundo irmãos cadê o pessoal que tava aqui hoje até quatro horas na madrugada aqui trabalhando cadê o pessoal fica de pé fica de pé o pessoalzinho que ficou até quatro horas da manhã aqui o nosso irmão Carlos a sua esposa minha esposa o o o o Pedro tá o Anny gente foi só benção e eu não poderia deixar passar de te agradecer por tudo tá Deus continue te abençoando assim vai nessa sua força que você vai ser honrada e mais honrada na nossa senhora vem a banda tá feliz com a nossa irmã Simiel e uma vez tá bom 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 irmãos também temos as pessoas que trabalham por trás que fazem as nossas partiduras nosso querido irmão Ismael cadê o pastor Ismael vem cá queridão o homem que disse que quando cair o resto do cabelo ele vai comprar uma pílula preta ah não sei se é verdade né ele falou assim você que vai pagar hoje o que você tirou dos meus cabelos Ismael todas essas arranjas que a gente tocou hoje aqui foi nosso maestro Ismael que escreveu e eu não poderia deixar de passar e homenagear e deixar uma lembrancinha do senhor também tá bom e a gente aqui a banda do São Beto 2 agradece o senhor imensamente uma salva de palmas ao nosso pastor Ismael e também temos o nosso maestro regional e agora cadê ele Josué Patrão ah rapaz não poderia deixar de passar você não a gente se conhece há pouco tempo mas você tá aqui ó com o coração aqui do pai viu obrigado filho eita Josué todas as vezes que vocês veem Josué Josué ô rapaz vamos lá com o pedaço de aniversário do pastor ah Josué já vai lá já vai pra pessoal Josué preciso de um congresso vamos lá Josué nunca quis se dar um congresso e a honra maior Josué que eu poderia ter com você foi rejeunido no encontro de bando pra mim foi uma honra eu nunca imaginei estar lá mas através de você da sua confiança a gente chegou lá e fez o melhor que tinha pra Deus obrigado meu querido Deus continue te abençoando vai te abençoar hoje a gente a gente a gente espero que você vá passando de palma para o nosso maestro amigo amado irmãos também o nosso vizinho nosso vizinho aqui nosso maestro Lucas cadê o Lucas o Lucas também irmãos cada vez que a gente precisa conversa conversa com ele ele sempre está aqui a pouso pra nos ajudar pra nos honrar eu queria também te agradecer e te dar uma lembrança meu querido vem aqui em nome o Senhor Jesus que a gente é vizinho e a gente sabe que um ajuda o outro aqui né então a gente sabe como que funciona são mesmo isso é vizinho dá uma salva de palma para o Lucas aí aqui vem lá para a sua presença tá Deus continua te abençoando e te honrando grandemente tá bem irmãos o nosso maestro Ezequiel cadê o nosso maestro Ezequiel de Itapéba vem cá gente eu sei que transportar olha só como que é a situação vocês acham que é fácil andar por cento de quilômetro olha só os instrumentos que eles têm olha o cara desse bombo aí até falei que vou contar um pouco de Ivan tocar mas aí eu acho que não se interessou muito não né não meu querido Deus abençoe do seu trabalho com o seu pastor por termos ativos mas sabe que não é fácil juntar músico o maestro Josué ele fala o pior coisa é que juntar músico para ir a algum lugar estou errado é complicado mas parabéns pelo seu trabalho por tudo que você tem feito ali obrigada por tudo Deus continua te abençoando você também não vai sair sem levar a sua lembrança não é humilde mas é de coração amém Deus abençoe o quinhentos e nove está preparado aqui né eu quero ver esses caminhos em grosso aí falando comigo maestro a gente também se conheceu há poucos dias lá na série parece que como que fala o santo bateu e pronto a gente vai usar de novo você também vai levar a sua humilde lembrança que Deus possa continuar te abençoando em seguida em frente e sabores amém uma salva de volta e por último nada mais é a nossa maestrina do coral Gabriel Mariano ó a gente tinha combinado com o senhor Gustavo sabe pra ver o coral só o Gustavo só que o Gustavo furou comigo sabe vai e a gente conversou por telefone rapidinho né e ela não tem mão já não vamos deixar que a gente vai cooperar com o nosso coral e tal e parabéns pelo trabalho que coral lindo maravilhoso eu eu tô aqui ainda com os ouvidos afirmados vou ficar por muitos dias Deus continuando te abençoando obrigado você apresenta pelo seu esforço que vai essa sua força que em nome de Jesus logo logo serve com o céu cantando o mesmo coral amém e esse é uma uma singela homenagem pra você tá bom uma salva de palmas para nós mas depois eu trago na segunda-feira o nosso maestro Gustavo cadê as meninas que alunam o Gustavo aí rapaz só as três mas não gritaram pra nada vem cá meu querido eu acabei deixando o seu presentinho lá mas eu trago você terça-feira tá aqui tá filho obrigado por tudo tá em nome do São Leandro 2 da banda pelo trabalho de sintonista eu vim no dia assistindo a sua aula parabéns continua senta a sua força que Deus vai te honrar tá bom amanhã é segunda-feira mas terça tá bom gente uma salva de palmas tá bom o cheiro da comida tá aí né então vamos totalmente se nove hein ah mas antes de tudo essa moça bonita que tá desfilando aqui é minha esposa tá e ei onde você vai calma aí fica aí quero agradecer você também por pela força que você me dá e só Deus sabe o que essa mulher passa comigo às vezes mas ela é uma mulher de Deus uma mulher de oração sempre tá ao meu lado me apoiando e quando o pastor falou que era pra gente assumir a banda ela falou assim irmão falou amor não tem o que você fazer é Deus você vai ter que ir obrigado por tudo tá que te amo e que Deus continue a bênção na sua vida tá tá bem 509 cadê o Alessandro Alessandro vai cantar cadê Alessandro Itapé 509 vem cá meu querido o Alessandro A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou maravilhado Que eu veja aqui Esse trabalho excelente Que foi feito Como nosso irmão Rogério já disse A gente começou aqui com 6 Tocando na orquestra Hoje eu tenho 51 anos de idade Eu entrei com 50 Com 50 Aí aprendi um pouco de teoria E fui aprender trompete no Youtube Não tinha professor de trompete Fui aprender no Youtube E hoje eu estou tocando Flúvio Brasil Estou seguindo o patrão aí Com o Flúvio Glória a Deus Deus continue abençoando a todos Quero lembrá-los de que Nós temos uma janta aí Viu? Temos uma janta aqui Carne com manchofa Glória a Deus Amém irmãos? Então eu não sei como vai ser Bom serviço Vai passando Vai pegando a marmitex Glória a Deus Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor Eu quero que os irmãos entendam Que a gente passa um pouco do horário Fazer vindo esta grande orquestra Que aqui está Amém? Meu abraço a todos os pastores Mas também Eu quero lembrar-vos que amanhã Amanhã Nós não teremos a escola bíblica Dominical tem fico A nossa organização Que a gente vai ter aqui Mas a noite Nós teremos aqui Um grande culto Com a participação Das irmãs do círculo de oração Antes de nós orar Musicistas Pede seu instrumento aí Por favor Levante assim pra cima Assim Assim Vamos agradecer ao Senhor Nesta oportunidade Levanta Levanta Aleluia Meu Deus Meu Deus Aleluia Alguém Para baixo Isso é um instrumento Meu Deus Defina a ele Só para ele Não desista Não desamim, ele Ele viu Continue fazendo A obra do Senhor Vamos orar Tudo aqui Para cima Para cima Deus mais uma vez nós te agradecemos Senhor ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para todos nós que darei eu ao Senhor aleluia mas Deus a gente vai fazer o melhor para o Senhor tocar para o Senhor pregar para o Senhor fazermos a Tua obra continue abençoando a cada departamento da orquestra a cada igreja menino moço criança que toca os seus instrumentos Pai nós continuaremos fazendo a Tua obra nós não vamos Deus de maneira nenhuma pinturar a nossa arma no salgueiro mas continuaremos assoprando tocando o instrumento para glorificarmos o Teu Santo em bendito nome bendito seja o Senhor dos exércitos assim Senhor nós Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus Amém? Amém! Glória a Deus eu abençoar a sua casa eu abençoar a sua família e o grande infinito amor de Deus a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja a igreja pode dizer Amém! Amém! abraço Senhor para todos Amém! 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 Amém!